Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, os japoneses são um povo diferenciado, a gente sabe disso né, e é um, até moral, se isso aqui virar moda vai ser uma loucura, mas o mundo é foda e japonês também né, e preste atenção na notícia, hotel de baixo custo terá robôs como funcionários no Japão, sim, recepcionista e carregadores de mala são robôs no hotel, hóspedes entrarão nos quartos sem chave por reconhecimento facial, eu vou ler para vocês, preste atenção, o novo hotel no sul do Japão vai abrir o público na sexta-feira, abril no caso dia 17, com uma equipe diferente, alguns funcionários com quem atende os hóspedes no balcão de check-in e os carregadores de mala são robôs, pois, tem um robô que é o Velociraptor, que é o, é o dinossauro, o criador da ideia é Rideo Sawada, senhor da companhia de turismo de baixo custo HIS, claro que os robôs não podem substituir o trabalho humano, mas em termos de serem amigáveis e educados eles são imbatíveis, por isso pedi para que os desenvolvedores fazerem robôs para este hotel, disse em entrevista à TV Tóquio, também há outras inovações no hotel, reconhecimento facial permitirá que os hóspedes entrem nos quartos sem precisar se preocupar em carregar a chave, dentro dos quartos, um robô interativo responderá aos comandos dos hóspedes para ajustar alarme e luz, painéis instalados em cada quarto vão aumentar ou diminuir automaticamente a temperatura para um nível confortável, o que deve reduzir os custos, isso é interessante, né? O cara explica que o conceito foi desenvolvido para clientes com baixo orçamento, eu acho que hotéis de baixo custo vão se tornar uma tendência, assim como as companhias aéreas do tipo, essa é a primeira tentativa, os preços das diárias começam em 56 dólares por dia, bom, para baixo custo vocês erraram longe, né? Porque 56 dólares não é uma diária baixa, certo? Não é caro, mas não é baixo, né? Mas eu entendo perfeitamente a questão desse conceito, porque realmente se tem coisa que é muito cara hoje em dia é aluguel de quarto, de hotel e passagem aérea, são coisas absurdamente caras, né? Então eu acho interessantíssima a ideia desse cara de fazer um troço baixo custo, porque o que aumenta muito o custo, cara, de qualquer empresa, qualquer coisa, são os funcionários. Pessoas custam caro, né? E pessoas têm diversas coisas que envolvem a pessoa, um robô não, comprou ele, acabou, só tem que pagar manutenção, então é óbvio que é mais barato, né? O que se isso se mostrar realmente eficiente, que ótimo que aí o consumidor vai ter um preço menor final. O que, assim, particularmente eu não ficaria nesse hotel mas nem fudendo, entendeu? Porque eu não confio nessas coisas. A gente nem tá falando de inteligência artificial aqui, certo? A gente tá falando de robôs programados, o que não tem problema nenhum, não há pânico. Mas, sei lá, cara, eu acho muito estranho, deve ser muito creepy esse hotel, tá ligado? Você chega lá, você fala com a porra de um Velociraptor na recepção, você fala com uma mulher que é a porra de um robô, eu acho isso muito esquisito. Eu prefiro ir num hotel com pessoas mesmo, que é mais, eu acredito que se você tiver um problema, você pode entrar em contato com uma pessoa com mais facilidade, você não vai ficar se perguntando se o robô que vai resolver. Esse negócio do bagulho de ajustar a temperatura numa coisa confortável é ótimo, porque evita desperdício de energia e mais diversas outras coisas. Sei lá. É óbvio que uma coisa dessas tinha que vir do Japão, os caras sempre, esse parado de robôs, de energia artificial, os japoneses estão longe já nessa escala. O que vocês acham dessa história? Eu acho, é interessante, tá? Mas eu acho muito estranho. Eu não sei se eu me sentiria confortável num hotel de robôs não. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, são 7 vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, adiciona no vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!